A CIDADE NO BRASIL Eu desenho o meu trabalho E aprendo a solução É muito maldona É tão preguiçoso O maior tagarela Porém é muito metrô É tão esperta É curioso Mas todos eles me mostram Que o mundo é maravilhoso Pra tudo ficar perfeito Só está faltando você Vem logo sem demora Sabemos muito o que aprendeu Mica! Ti, e agora? Que carinha é essa, Mica? É cara de quem queria alguma coisa E não conseguiu Você está brava, Mica? Eu também quero saber, abelhuda Eu sei, eu sei! A Mica estava brincando de esconde-esconde com o papai E o Dani mostrou aonde ela estava escondida Ou então, o Dani não quer comer a papinha que ela fez Mas não liga não, Mica A sua comida invisível é a melhor de... Ai, deixa a Mica voar Eu vou contar pra vocês Eu estava brincando de escolinha com a Lisa Mas aí, deu um ventão E o cabelo dela ficou todo despenteado E eu fiquei com vontade de brincar de salão de beleza Eu queria fazer um penteado bem bonito nela Mas eu vi que já estava na hora de cortar os cabelos da Lisa Ela pediu para eu cortar só as pontinhas Depois, a Lisa pediu para eu passar maquiagem nela Porque ela ia numa festa Mas no fim, a Lisa não parecia mais ela Então eu fui pedir para a mamãe me comprar uma Lisa nova Mas a mamãe disse que eu vou ter que esperar o meu aniversário para ganhar outra Mas eu não quero esperar Eu quero a Lisa como ela era antes Ah! Que monstrinha é esse? Lila, como é que a gente faz para desfazer uma coisa que fez E depois percebe que não queria ter feito, hein? Quando você faz um desenho e não gosta Você usa a borracha para apagar e desenhar de novo, não é? É! Então, passa a borracha no rosto da Lisa Vai ver, ela apaga esse montão de rabisco que você fez Boa ideia, Lila! Não está saindo, Lila! Ah! Deixa comigo! Também não saiu! É... Ah! Deixa a cara dela assim mesmo! Vamos arrumar o cabelo! Legal! O que a gente faz? Fácil! Puxa para crescer de novo! O cabelo dela também não quer crescer Não tem jeito! Ela vai ficar assim mesmo! Então eu não quero mais brincar com a Lisa Pronto! Vamos brincar de outra coisa Vamos tomar um lanchinho! Vamos! Mica! Cadê a Lisa? A Lisa foi viajar Para onde? Para bem longe! Para lá! Depois do sítio do vovô! E quando ela volta? Ela não vai voltar nunca mais! Por quê? Porque eu não quero! O que foi que ela fez? Eu gostava tanto dela! Era a minha melhor amiga do mundo! Ela não fez nada não, Nina! Foi eu que fiz! A Lisa voltou! A Lisa voltou! Voltei! E também quero brincar! Eu tenho duas bonecas E delas eu cuido bem Tô papo, abanho e carinho E algumas lucas também A Nina é muito bonita E a Lisa também era Parecia uma princesa E agora parece a fera Eu cortei o seu cabelo Com a minha tesourinha E pintei a cara dela Com as minhas canetinhas Mamãe disse Não tem jeito, vai ter que ficar assim Não faz mal, eu gosto dela E ela ainda gosta de mim Não faz mal, eu gosto dela E ela ainda gosta de mim Sabem de uma coisa? Eu vou continuar brincando com a Lisa Desse jeito mesmo Porque eu gosto muito dela É isso aí! Mika! A Gabi veio brincar com você! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!